Ronda Policial, bronca na tela! Polícia Civil prende suspeito de furto de motocicleta no bairro Industrial. As investigações apontaram que Carlos Vitor Mota Tavares dos Santos, de 20 anos, junto a outro homem, furtaram a motocicleta no dia 20 de janeiro. Ele foi preso ontem. Polícia Militar recupera três veículos na cidade de Itabaiana, região agreste do estado. No centro, os policiais receberam a denúncia de que havia uma motocicleta abandonada na rua São João. De imediato, os militares se dirigiram ao endereço indicado e localizaram a motocicleta, que ainda não possuía restrição. O caso foi encaminhado à delegacia de Malhador. Já no bairro Viedo Teixeira, os policiais foram informados sobre a localização de dois veículos abandonados. O caso foi encaminhado à delegacia de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis. Acesse o nosso site www.sof.com.br www.sof.com.br Acesse o nosso site www.sof.com.br Obrigado.